Então bora lá rapaziada, vamos pra mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10 E bom, hoje eu quero fazer um Omnitrix bem legal, um Omnitrix que muita gente gosta e um Omnitrix que eu gosto muito Mas antes de tudo galera, não sei se vocês sabem disso, mas aqui tem um jornal do Crazy 1007 E é onde todos os dias eu vou colocar uma notícia bem aqui Então já vamos pegar aqui a nossa notícia fresquinha do dia de hoje Que já até tá pronta, que no caso é esse daqui ó, Jornal Crazy Então vamos vir aqui e toma, está feito o nosso jornal de hoje Extra Jornal 10, Ebertinha atualizou sua loja e novos Omnitrix estão à venda E tá aqui a foto do Ebert com a loja dele Sim, aquele Ebert que tá bem ali ó E falando nisso, eu vou lá cobrar o dinheiro dele galera, eu vou lá cobrar o dinheiro dele Até porque o Ebert pega o dinheiro de todo mundo nessa lojinha Não é que ele pega né, é que ele vende aqui várias coisas na lojinha dele E olha aí ó, tem realmente novos itens na lojinha cara E na lojinha do Ebert mano, eu sendo bem sincero, as coisas é bem bizarra de cara Porque ó, o Omnitrix Biogosmo é 25 mil mano, que isso cara O Omnitrix aqui ó, de Omnitrix é 20 mil, é um Omnitrix bem forte Mas mano, 20 mil tá caro Tá caro o que aí mano? Ah, eu queria falar com você ó Ebert, você tem que me pagar 2.500 reais cara Por quê? É porque é tipo assim, vem aqui, vem aqui, vem aqui Ó, agora no nosso servidor de Ben 10 tem simplesmente o Jornal 1007 Que é onde tem todas as notícias do servidor Olha aqui ó, e você saiu na capa do jornal cara Ah, por quê? Mano, por que que tem um rato aqui? Não, não é um rato, mais respeito com o Arditt mano Por que que tem um rato aqui? Mano, é que o Arditt ele é o maior mercenário do mundo de Ben 10 É tipo Você tá me chamando de rato? Não, 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 não Você tá me chamando de rato e ainda quer que eu pague? Não, 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 não Você tá mais pro Kevin Só que quem é o parceiro do Kevin é o Arditt Então tem que ter o Kevin e você Eu não era certo ter o Kevin aqui Cara, tá, agora você me enganou Mas tem o Arditt aí mano Não, 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 não Deu maior trabalho fazer mano Mano, todo mundo paga 2.500 pra aparecer aqui na página do jornal Divulguei sua loja e você não vai nem me pagar mano Eu chamo de rato Não, eu não te chamo de rato 1.500 pelo rato 2.000 Não, 2.000 2.000 Pois é, até me senti ofendido Não mano, desculpa mano 500 já é muito prejuco Cara, ó, pra você ter noção A minha carteira Ô Abdi, fala o quanto você tem nessa carteira Ô, mas você tem... Não, outra coisa aqui Você sabia que eu posso te processar por isso aqui Por o Danos Moraes? Eu nunca mais vou divulgar sua loja então, cara 120.000 Mãe, eu tenho 10.000 E você tá me negando 2.500 Eu fui o cliente que mais comprou na sua loja Tá, inclusive eu tenho que conversar com você sobre uma coisa, velho Ah, pode falar então, meu rei Opa, foi mal que eu tô trocando aqui a nota Mas enfim, chega aqui na minha loja enquanto isso Que a gente tem que conversar uma coisa muito séria, mano Demorou, demorou, meu rei É, enquanto eu tava indo atrás desse homem de triste aqui que tá no meu pulso Que é o Blood Trick Supremo É porque você não falou nada Ah, tá, desculpa Ah, você tá compreendendo Eu acho Você tá com ele também Ué, o que que tem, mano? O Blood Trick Supremo Então, continuando É, eu acabei encontrando o Vilgax Que era a missão do... 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 Do Rajenks ali pra me conseguir esse negócio Lembra que nós vimos o Vilgax ali perto da minha casa, mano? Exatamente, mano E, misteriosamente, eu encontrei o Vilgax Derrotei ele Só que isso daqui apareceu E não fui eu que pus O Vilgax, o Conquistador 50.000 E nem tem modo dele Só tá, tipo, falando que é 50.000, cara Exato E, mano Não fui eu que pus isso aqui Então eu tô achando que alguém invadiu o servidor E, ou então, tem alguém trolando Jogando como o Vilgax, cara Putz Exatamente, mano Mano, é por isso que eu vou fazer um relógio, tá ligado? Que é o relógio Salvador Um relógio muito bom, mano Hum, relógio Salvador É, é porque, tipo, ele é um herói Mano, é um, tipo, um relógio que, bom Todos os heróis queria ter, tá ligado? É, e é pra me defender do Vilgax Não tem um Ah, tá Só pra me defender do Vilgax Mas, enfim A gente tem que dar uma investigada nisso daí, velho Porque se realmente tiver algum invasor É muito legal, né? Porque pode estar roubando a loja Pode estar vacalhando ali Destruindo alguma coisa Então, por 2.500 eu coloco na página do jornal de amanhã Caraca, mas você é muito mercenário Eu sou mercenário? O jogo virou, cara 2.500, não, 4.000, vai Redondão, vai Primeiro, primeiro o pessoal Tá, tá 4.000 Primeiro foi o Rajinx, mano Por que que ele pôs, então? Por que que o meu crack tá aqui? Ah, porque Ele pagou pra loja dele Só que eu quis fazer a boa Pra, tipo, divulgar a sua loja Você viu como é uma boa causa? 4.000 pra eu divulgar o Vilgax, então Ó, da próxima vez que aparecer Esse rato aqui Nalguma coisa da minha loja Eu vou te processar, mano Não, desculpa Então, da próxima vez Você quer que eu coloco o quê ali Quando for da sua loja? Eu coloco o Kevin, mano Então, nada O Kevin ou nada Demorou O Kevin ou nada Nada de Arget, né? Eu vou te dar um presente E ele é simplesmente o Argetrix, mano Falou, velho Bom, galera Vocês viram que o meu jornal já tá funcionando Porque eu já ganhei, mano Mais de 6.000 reais Ganhei 6.500 reais Com dois dias de jornal E agora aqui na minha carteira Eu tenho simplesmente 16.000 Ou seja O dinheiro tá começando a fluir, né? Antes tava muito desigual O Herbert ganhava dinheiro E mais ninguém ganhava Agora eu consigo ganhar dinheiro Com o meu jornal E o Rajinx consegue ganhar dinheiro Com o laboratório dele Mas todos vocês viram, né, galera? O Vilgax Ele simplesmente apareceu E eu lembro que ele apareceu Bem por aqui, ó Pra quem não tá lembrando Eu vou refrescar a memória de vocês Num passo de mágica Ô, e aquele Vilgax ali? Vilgax? Mano, eu não tinha visto aquele Vilgax É sério? O que é que é? Oxi O que é esse Vilgax aqui? Oxi 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 O que é isso? Nossa Não, você tá me trolando, mano E é por esse motivo Que eu quero fazer um Omnitrix Que eu acho que vai ser forte E eu estou falando do relógio do herói Que se faz com Omnitrix definitivo E um lápis azul, cara Pra fazer o Omnitrix definitivo Eu preciso de um recalibrado E pra fazer o recalibrado Eu preciso de um Omnitrix normal Mas tem um grande problema, galera Eu não tenho mais minério Sobrando praticamente Tanto que se eu colocar aqui a minha bolsa Eu não tenho mais nem esmeralda, cara Que é o item principal Pra fazer o Omnitrix Então temos o primeiro objetivo Do vídeo de hoje Que no caso É conseguir esmeralda Eu vou equipar aqui O meu Omnitrix supremo Já vou virar aqui O Arraia Jato E eu já sei de uma forma De eu conseguir esmeralda Que é uma coisa Que eu não faço há muito tempo Que no caso É fazendo dungeons, galera E agora o modpack atualizou E tem novas dungeons, galera Que no caso Cadê minha luneta? Eu perdi ela? Mentira, galera Que eu perdi minha luneta Eu real perdi minha luneta, cara Tá, agora eu realmente Fiquei muito triste Então O servidor atualizou E agora tem novas dungeons Que no caso É a linha onde já tem O mutante zumbi, cara Muito grande Eu já vou aqui equipar O meu Bloodtrix supremo, né Porque eu não testei todos os aliens E eu quero testar muito A força do Ratch Se liga como esse Ratch É radical, cara Então, beleza Já vamos lá testando aqui Com a minha espada de gelo E eu espero Que aqui nessa dungeon Tenha pelo menos Um pouquinho de esmeralda, galera Normalmente dungeon É o lugar que mais Se consegue esmeralda Aqui no servidor, cara Tipo, é o lugar Que você mais encontra Vou aproveitar E colocar esse totem aqui, ó No lugar da minha mochila Perfeito Tá, aqui não tem baú Oxe, eu já tô tomando dano, véi Mas aqui não tem baú Aqui tem nada de tão importante Vamos continuar subindo Será que aqui tem baú? Não tem baú Beleza, vamos ver Ô, tá caindo um bicho aqui, mano Ih, oxe, não tem nada Ó, tem esmeralda, galera Tem esmeralda Estranho que não tem nenhum mob aqui, mano Mas tem esmeralda Cadê aquele mutante zumbi, mano? Oxe Cara, ele deve estar por aqui Ele tá aqui embaixo, mano Olha que pilantra Nossa, foi um tapa, véi Nossa, ele toma apenas um tapa Eu acho do Ratch, ó Levantou Tomou Nossa, é um tapa, galera Que isso, mano O Bloodtrix é realmente muito forte, cara Mas beleza, ó Vai levantar aqui E vai tomar mais um tapão aqui, ó Toma aqui mais um tapa E derrotado Agora eu consegui aqui Eu não consegui dinheiro Nossa, eu jurava que eu consegui dinheiro Mas pelo menos eu consegui ao total De 20 esmeralda Eu acho que vai ser mais do que o suficiente Pra eu conseguir fazer o relógio do herói Bom, mas vamos voltar aqui pra minha casa Só pra ver se eu já consigo fazer o relógio do herói Primeiro eu preciso fazer um relógio normal Consegui fazer Agora eu faço esse Omnitrix Desse Omnitrix agora Eu preciso fazer o recalibrado, galera Porém tá faltando o redstone Mas eu acho que eu tenho aqui na minha bolsa Pra ser bem sincero Se eu não tiver eu vou ficar muito triste Ah, eu tenho aqui bastante redstone Agora eu faço o Omnitrix recalibrado E faço o Omnitrix definitivo A única coisa que tá faltando é lápis azul Mas eu acho que talvez eu consiga comprando, mano Até porque eu tô com muita preguiça de minerar Então eu já vou falar aqui com o nosso vendedor maroto Que no caso ali é o Herbert Que por algum motivo tá correndo, cara E eu quero ver se ele consegue me vender dois itens Que susto, véi Assombração, credo, véi Ô, meu mano vendedor Quero falar com você, cara Nossa, que susto, véi Vem, meu amor de Deus Me perdoa É que assim, mano Eu preciso comprar um lápis azul e uma luneta Eu quero saber se você vende Lápis azul não tem não, hein Não sei o quê? Mas você não tem tudo? Pois é, mano Lápis azul acabou o estoque, véi Nossa, essa loja já foi melhor, mano Nossa, o cara me rouba e ainda... Eu não roubei, não Eu não roubei Você tava conferindo pra ver se você tinha Nem a luneta você tem? Mano, eu posso conferir aqui pra você Se eu não tiver, a gente faz, né, Fioti? Você consegue fazer, então, uma luneta? Eu consigo Vou olhar nos baús lá do negócio Do estoque da loja Demorou, olha lá É quanto lápis azul que você falou? Só um mesmo Só um? Ah, nossa, eu tenho sobrando E a luneta? Você vai me vender também? A luneta... Bom, eu tenho pra fazer craft, mano Cara, eu acho que... Herbert, eu acho que eu não vou conseguir te pagar agora Eu vou ficar te devendo Que isso, mano Eu perdi minha carteira, mano Que isso, mano Não, você vai achar Eu perdi minha carteira, mano Não quer saber Eu não tô zoando Eu perdi minha carteira, mano Dever pra mim é muito pior, mano Então tá bom Eu preciso craftar uma carteira, Herbert Ó, vou fazer o seguinte, então Você vai ficar aqui me devendo Mas aí, a cada dia do Minecraft O valor vai aumentar Que isso, cara? Mano, eu só perdi minha carteira Até eu fazer um craft de carteira Pô, então o craft tá rápido, né? É que eu não tenho as coisas, mano Você vai, então Até você conseguir Vai aumentar o valor Não vai, mano É só se faz com couro, velho Não, mano Eu vejo aqui, ó Acho que é isso aqui Eu não lembro o que você fez pra... É couro e corante preto, mano É, mano É muito fácil, cara Pior que eu vou ficar te devendo um item, hein Você vai ter que ir atrás de amet... Ah, não, tem o quê? Ah, não, tem o quê? Não, é, não tem nada, não Eu já tô olhando aí também pra fazer, mano Você vai ter que ir atrás da ametista, mano Pra luneta? É Ah, então deixa quieto Eu não vou atrás disso aí, não Eu quero só... Não, não Quero só ver o lápis azul Então tá aqui, ó Quanto custa um lápis azul? Quentão Nossa senhora, meu Deus do céu Eu nunca mais vou voltar nessa lógica Toda vez que você fala isso aí... É que eu tenho preguiça de minerar, mano Mas beleza Eu vou lá fazer meu mini-tricks Valeu, Everton Na próxima vai ter ametista, tá? Demorou Que era só... Na próxima já vende a luneta, né? É verdade, né? Melhor mesmo É nóis, Everton Valeu Meu Deus do céu, galera Quinhentos um lápis azul Mas beleza Pelo menos vai ser o suficiente Pra eu fazer aqui o relógio do herói Oxi E ainda duplicou? Que bug, cara Pô, ainda bem, né? A culpa não foi minha, mano Bom, mas antes de eu usar esse relógio aqui Eu vou subir lá pra cima Oxi E o friagem não voa, mano Então eu vou ter que pegar aqui um alien que voa Tipo esse daqui Que é o XLR8 com o fantasmático Vamos subir aqui no meu esconderijo E agora eu posso guardar alguns omni-tricks meus Que no caso vai ser esse super blood-tricks Que por algum motivo fica invisível aqui Ah, não ficou invisível não Tá bonitinho Eu vou guardar também o relógio do herói Aproveitar que foi duplicado, né? E por último eu vou guardar o aranha-tricks Eu vou ficar com o bi-omni-tricks E o super-omni-tricks aqui comigo E agora é só voltar aqui pra minha casa, rapaziada Pra eu conseguir estar equipando O meu omni-tricks do herói Ou melhor, relógio do herói E prontinho Agora eu posso equipar o relógio do herói Mas infelizmente eu não consigo me transformar em nenhum alienígena Até porque eu tô com zero de XP E cada XP é um alien aqui do Minecraft Então temos outro objetivo Que no caso é conseguir XP Pra testar a força desse omni-tricks Ó, antes de tudo eu consigo ver que ele tem vários aliens aqui, ó Já começa aqui tendo sete aliens 14, 21 É muito alien, galera Tipo, é muito alien mesmo, mano Ele tem um total de 25 aliens, cara Pô, vai ser muito da hora Eu tá testando a força desse omni-tricks, mano Eu já vou fazer aquela tática lá, né De sempre Que no caso é derrotar os peixes Só até eu conseguir o primeiro XP E depois eu quero testar com um bicho mais forte, mano Então vamos pular aqui no mar E vamos ver se hoje o mar tá pra peixe, né Pra eu conseguir derrotar bastante peixe Pra pegar XP Mas pelo que eu tô vendo aqui O mar tá bem vazio hoje, rapaziada Porém, hum, tem um Drawned aqui, hein Eu posso derrotar esse Drawned aqui E conseguir XP, hein, galera Vamos derrotar aqui esse Drawned Derrotei ele Pega, pega, pega o XP Foge de mim, não Uh, e quase consegui um XP, cara Mas não foi um XP Mas agora tá nascendo bastante peixe E eu consigo pegar aqui um XP bem rapidinho Vamos derrotar aqui os peixes E perfeito Agora eu acho que eu vou ter o meu 1 XP Cheguei aqui ao meu 1 XP E agora que eu tenho 1 XP Eu posso tá testando meu primeiro alien Que no caso é iguana ártica Caraca, mano Um alien bem fraquinho, véi Nossa, eu não ganho nem força com a iguana ártica Eu acho que é bom até eu ganhar um pouquinho mais XP aqui, galera Porque, mano, lamentável, véi Iguana ártica é sacanagem, véi O primeiro alien Mas será que tem algum mob? Oh, tem alguns Drawneds ali, ó Eu posso tentar derrotar esses Drawneds Pra conseguir mais XP Eu acho que derrotando esses 2 Eu já libero mais 2 aliens, ó Vamos lá Toma, derrotei um aqui E não ganhei 2 de XP Mas assim que eu derrotar esse Eu consigo 2 de XP facilmente Perfeito Agora eu tenho 2 de XP E o próximo alien é o Shock Squad Esse daqui já é bem mais forte, galera Bem mais forte mesmo Tanto que eu já ganhei até um efeito de força 4 Cara, eu acho que ele é perfeito Pra tentar derrotar o Mahoraga, mano Aqui tem uns Mahoragas Que tá nascendo aqui no mundo Talvez, talvez Eu consiga derrotar ele Usando o Shock Squad, mano Será que o Mahoraga é muito forte, véi? Vamos ver Toma Não, deve ser Nossa, é muito forte, galera É muito forte, mano Talvez que o Shock Squad Não vai ser o suficiente Pra eu derrotar esse Mahoraga aqui Ai, ou talvez sim Mas acho que vai ser um talvez não Beleza, vamos lá E nossa Por pouco, galera Por pouco Caraca Com o segundo alien Eu já consegui derrotar um Mahoraga, cara Imagina Se eu liberar mais aliens, velho Caraca Que coisa boa Será que esse bichinho aqui Dropa XP, véi? Eu acho que não Ele dropa, ele dropa XP Mas é bem pouquinho É bem relevante o XP desse mob Até porque ele é um mob pacífico, né, cara? Na real Não que ele seja pacífico Mas aqui perto dos totens Ele fica pacífico, né? Ó, vou tentar derrotar aqui Mais alguns deles Só pra ver Aê, 3 de XP Perfeito Eu quero ver qual é o próximo, mano É o Mega Olhos, cara Ó, esse Mega Olhos é muito estiloso, mano Caraca Que Mega Olhos estiloso Bom, mas eu quero liberar mais XP Então Seria bom eu enfrentar outra coisa, né, velho? Vamos ver aqui na minha missão diária Pra ver qual missão tem aqui pra eu pegar Pra tá testando meu Omnitrix Então vamos pegar aqui minha missão Com bem 10 mil Olá, Crazy A missão de hoje vai ser simples Vá até a praia E derrote os mutantes Que estão causando por lá Pô, missão boa, hein? Derrotar mutantes Espero que não seja mais do que dois Que aí já vai ter um grande problema pra mim Mas vamos lá ver na praia, né? Bom, galera A praia que eu conheço É essa daqui Que fica aqui na frente, né? Porque aqui é deserto Ah, já tô vendo, mano Ó os bichos ali, velho Meu Deus do céu Eles tão brigando entre si Que loucura, mano Calma aí Tá, torcer pra não ser derrotado Oh, eu vou te Mega Olhos Eu vou te Mega Olhos Cara, se bem que ele não é tão forte assim Acho que seria melhor ter de Shock Squad Mas beleza Vamos de Mega Olhos aqui Tem um bicho que tá me acertando muito de longe Nossa Tomou um só Tomou um só na cara Vou tentar acertar aqueles lá de longe Vai, ele vai levantar Beleza, derrotando esse daqui Eu já consigo mais XP, galera Vamos Vai Preciso derrubar ele mais uma vez Derrubei Vai, vai, vai Come, come, come pra regenerar Caraca, aquele bicho ali Tá enchendo muito o saco, galera Se eu conseguir derrubar ele só assim Nossa, pior que ele tem a mira muito boa, mano Nossa, é muitos aqui tentando me acertar Eu vou ter que me esconder, galera Eu vou ter que me esconder aqui bem rapidinho Tá, vira o Shock Squad Perfeito Ele tá aqui E vamos derrubar ele pela última vez Pra conseguir mais XP Vai, 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 vai Perfeito Derrotei Nossa, 15 de XP Que isso, Mutante Drawned Cara, me deu 15 de XP, velho E muito dinheiro Tá, eu quero ver quais aliens eu consegui liberar com 15 de XP Que isso, cara Vamos lá Tá, eu... Nossa, eu liberei muitos aliens Glutão, XLR8 Armatu Oh, Dinomite Que é o Ernomossauro Cara, eu... Oh, quatro braços Mano, eu consegui liberar essa página aqui inteira Se eu não me engano, galera Deixa eu ver É, eu liberei essa página aqui inteira E até o besta Que no caso é o cachorro Nossa, cachorro é sacanagem Meu Deus do céu Tá, mas eu vou de construtor Que no caso é o Blox, cara Eu acho que o Blox vai me dar muita defesa Ele tem uma regeneração boa Talvez com o Blox eu consiga derrotar todos aqueles carinhas que estão ali, velho Que no caso falta mais dois, eu acho Ou não sei se tem mais Vamos lá, então Toma, toma, toma Tem mais, galera Tem mais Nossa, tem muito mais, velho Vai, derrota todos esses bichos Caraca, que difícil, velho Nossa, eu acho que eu nunca tive uma batalha com tantos mutantes assim ao mesmo tempo Beleza? Pega mais XP Vamos, 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 vamos Toma, toma Beleza, vou tentar derrotar ele aqui Vai, cai mais uma vez, filho Caiu Nossa Eu vou ter que comer pra regenerar Beleza, agora eu tô com a absorção e uma regeneração vindo firme Toma, toma Tá, eu tenho que conseguir derrotar esse bicho aqui antes da minha vida Ih, toda de ralo Boa, derrotei mais um Tá, agora foge Agora foge, agora foge, agora foge Tá, agora tenho mais 19 de XP, mano Caraca Essa missão foi muito útil pra mim, cara Beleza, vem aqui, vem aqui Eles tão longe Tá, e agora pra enfrentar isso Mosquitão, mano O mosquitão é sacanagem, mano Coitado do Insectoid Mas esse daqui é muito lindo, cara Eu particularmente acho os alis do Ben 23 mais bonito do que o do Ben 10 Prime, mano Mas vocês que me julguem Mas beleza, não vou estar usando esse daqui, não Vou estar usando aqui o Quatro Braços mesmo Que no caso é um Quatro Braços muito da hora, velho E eu acho que o Quatro Braços eu tenho certeza que eu consigo acabar com essa guerra, mano Porque eu já tô com um alien muito poderoso Tá, mas cadê eles? Onde esses bichos foram parar? Achei, tá bem ali Cara, sem luneta é bem difícil de se jogar, mano Tem só um? Não, tem dois, cara Bom, eu vou acabar primeiro com um e depois eu acabo com outro Vamos lá Toma, 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 toma Tá, o Quatro Braços é bem forte, já consegui derrubar ele uma vez Ele errou Ufa, isso, acerta esse bicho aqui, ó Eu vou usar esse bicho aqui como escudo Agora que eu vou ficar usando ele como escudo Vai, eu preciso derrubar ele mais uma vez E perfeito Agora, mano, pra estar enfrentando o último Eu quero usar um alien que eu pouco usei aqui na série, galera Quero usar um alien que eu pouco usei aqui no servidor E eu nem sei se eu tenho ele liberado, galera Vamos ver aqui se eu tenho ele liberado, ó 7, 14, 21 Ah, eu acho que eu não tenho, ó 22, 23, é E, nossa, eu tenho só até o Trovoada, cara Trunk? Mano Tá, esse alien aqui é sacanagem Eu vou de Trunk, mano Eu vou de Trunk, mano Eu nunca usei esse alien aqui, mano Então eu vou usar ele dessa vez Tá, só falta eu achar onde ele tá me acertando Que eu vi que eu fui acertado Deve tá por aqui, mano Esse mutante, velho Mas eu não tô vendo ele Eu acho que ele tá por ali, ó Ou será que esse mutante sumiu, galera? Eu acho que ele fugiu, cara Não, não é possível ele ter fugido Eu vou virar um alien mais rápido pra procurar ele Tipo o XLR8 Tá, ah, achei ele Ele tá ali Agora dá pra eu virar o Trunk Beleza, vamos lá Trunk Tem mais dois, cara Caraca É mutante que não para, galera Tá, vamos ver se eu consigo derrubar esse daqui rapidão Derrubei ele uma vez Tá, tem que derrubar ele outra vez Tem que derrubar ele outra vez Boa, consegui XP Agora eu vou atrás de usar o que eu queria Vamos Gigante Gigante O gigante não tem tanta vida Mas ele tem uma regeneração aqui da hora Cadê minha espada? Aqui Ah, é difícil ver minha espada Achei Boa Ó, a regeneração do gigante é muito boa Mas será que ele é forte no tapa? Mano, ele deve ser forte no tapa É o gigante Nossa, ele é forte no tapa Ele é forte no tapa, certeza Mano, ele é muito forte no tapa, cara Que isso, moleque Olha a força desse Omnitrix, mano É literalmente o Omnitrix dos heróis, cara Eu consegui testar toda a força desse Omnitrix, cara Levanta aí, mano Levanta aí que eu vou te derrotar, parceiro Vamos lá Toma Nossa, um tapa, assado gigante, cara Que isso, galera Mano, que relógio absurdo, cara Que relógio absurdo E o bom que ter feito essa missão Eu consegui completar todos os aliens desse Omnitrix, galera Eu zerei esse relógio, mano Consegui zerar esse relógio no primeiro dia com ele Que missão útil, cara E olha o tanto de aliens que eu consegui liberar, mano É muito aliens A fada do sono é sacanagem também, né, mano E olha isso, mano Literalmente vários e vários aliens, mano Caraca Eu gosto muito dos nomes, né, mano Que nem, ó O Bolha Técnica é o Ultra T O Cabeça de Sapo é o Massa Cinzenta E o Rolador é o Bola de Canhão, cara Mano, que relógio incrível, velho Que relógio incrível E olha isso, né, mano Obrigado.